Olá, tudo bem com você? Eu sou a chefe Mari Soares, sou chefe de cozinha funcional e natural e desde já te convido a dar um like no vídeo e compartilhar essa ideia se ela for proveitosa para você. Então, se esse vídeo é interessante para você, compartilha para que mais pessoas fiquem sabendo dessa receita maravilhosa que a gente vai aprender aqui hoje. Vamos lá aprender? Nossos ingredientes, vamos começar pelos nossos ovos, chocolate, açúcar, açúcar, vou colocar todas as quantidades na descrição, a gente vai precisar de óleo de coco, leite de coco e a gente vai precisar também do nosso cacau em pó, tá? Eu uso cacau em pó totalmente amargo. Então, a gente vai pegar a nossa clara destacada e aí a gente vai dividindo, divide a óleo mesmo e vai acrescentando aos poucos, até que essa clara em neve ela fique bem agregada. Enquanto isso, a gente já liga o forno, deixa ele pré-aquecendo, enquanto as nossas claras terminam de bater com o açúcar. Nessa panela, a gente vai colocar o chocolate para derreter, tá? A gente põe em banho-maria. Eu só esquentei a panela mesmo e deixei o chocolate lá e mexia, ele derreteu, não tem problema. Naquela mistura reservada de gemas com óleo de coco e leite de coco, a gente vai misturar o nosso chocolate. Esse chocolate pode ser qualquer chocolate ao leite que você tenha aí. Eu testei com vários, deu um resultado parecido. Então, a gente vai misturar esse chocolate junto com a mistura reservada e a gente vai colocar mais um pouco de leite de coco e vai mexer muito bem, vai ficar uma espécie de um ganache. Misturar, muito bem misturado e aos poucos a gente vai acrescentando a nossa clara lentamente, bem devagar, não precisa ter pressa nessa hora. A gente adiciona tudo com muito carinho e amor. E vagarosamente, a gente vai acrescentando o nosso chocolate em pó. Esse chocolate em pó, no caso, você pode peneirar. Eu não peneirei se o seu tiver muitos grumos. Com essa mistura, a gente vai acrescentar na nossa clara em neve. Então, a gente vai misturando. Após ficar tudo muito bem misturado, a gente vai dispor numa forma com papel manteiga embaixo untado. E a gente faz essas pequenas listrinhas para que o bolo fique totalmente uniforme. E com isso, a gente vai levar no nosso forno pré-aquecido por cerca de 35 minutos. E a gente vai aguardar. Então, para você que gostou da receita, deixe o seu joinha, assista essa receita até o final, porque aí contribui para que o meu trabalho continue, para que eu possa estar trazendo mais receitas como essas para você. Até mais e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho